Você tem coragem de praticar esportes radicais? Meu Deus do céu! Você não vai pular de cabeça no negócio desse não. Eu nunca iria num brinquedo desse de rodar. Olha isso! O cara deu de lado, véi! Pulou na bicicleta e saiu correndo. Ó a polícia atrás dele. Meu Deus! Galera, é o seguinte. Hoje, vocês vão ter que se preparar pra assistir algumas pessoas que colocam suas vidas em risco. Elas simplesmente pegam a vida delas e falam assim, quer saber? Eu acho que eu tenho mais de uma vida. Então eu vou arriscar essa aqui totalmente. Eu sou um pouco cagão. Eu não faço esporte radical direito, tenho muito medo mesmo, eu zelo muito pela minha vida. Mas tem gente que não liga a esportes radicais, pra coisas que podem afetar a vida delas de alguma forma. Então hoje a gente vai ver algumas dessas pessoas e vamos ver qual o nível de medo que essas pessoas têm. Inclusive você aí, você tem coragem de praticar esportes radicais? Você praticou algum já na sua vida? Pretende praticar? Comenta aí embaixo essas respostas que eu quero saber de vocês. Quero saber quantas pessoas aqui que estão me assistindo já praticaram esportes radicais. Eu? Não. Nunca pratiquei esporte radical. O esporte mais radical que eu já pratiquei é aquele que você fica em pé numa prancha e remana assim, ó, no mar. É o esporte mais radical que eu já encontrei e eu fico com medo de ter tubarão embaixo de mim. Então pra mim é radical. Hoje a gente vai analisar alguns desses esportes radicais aqui e vamos ver qual o nível de medo que essas pessoas têm. Antes da gente começar a analisar isso aqui, deixa o like aí embaixo pra mim. Deixa o like porque se esse vídeo tiver muito like, eu trago a parte 2 dele aqui pra vocês. Então como eu sempre trago a parte 2, parte 3 dos vídeos, porque vocês deixam muito like, deixa muito like nesse que não vai ser diferente, fechou? Inclusive, eu leio todos os comentários, tá? Eu leio todos e dou coração na maioria. Então comenta aí embaixo se você já praticou algum esporte radical que eu quero saber de você, hein? Vamos parar de enrolação, vamos logo começar esse vídeo, ó. Congelando. Meu Deus do céu. Não, pera aí. Olha, a gente já começa aqui com... Tem que rir. Bem, a piscina tava toda congelada. Vou até voltar aqui. A piscina estava toda congelada. O que que ele fez? Ele subiu em cima dela, que pra mim já é uma tolice. E além de subir em cima dela, olha o que que ele fez. Ele quebrou, velho. Ele quebrou o gelo que tava embaixo dele. Ele devia querer entrar nessa piscina. Não é possível. Ele ia quebrar o gelo embaixo dele ali e não ia querer entrar na piscina? Não faz sentido, velho. Isso aqui não foi nem esporte radical. Isso aqui é igual eu falei pra vocês. São pessoas que simplesmente parece que não tem medo de nada. Vamos ver a parte 2 aqui. Em alta velocidade. Vamos ver o que que é. Ah, não. Eles vão fazer isso, não. Não, eles vão fazer isso, não. Primeira coisa, antes de tudo. Eu nunca iria num brinquedo desse de rodar. Porque eu fico enjoado até de rodar em cadeira. Sabe aquelas cadeiras de rodinha que você fica rodando? Eu já fico enjoado ali. Imagina num brinquedo desse. Agora, olha o que que eles tão fazendo. Simplesmente colocando a roda da moto pra rodar o brinquedo. Ah, mas nessa velocidade aí até que tá tranquilo. Eu já fico enjoado nessa velocidade. Meu Deus. Meu Deus. Gente, eles vão sair voando. Que isso? Que isso? Eu tenho que ver isso de novo. Pera aí. Não, volta. Volta, 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 volta. Não, até aí eles tavam numa velocidade até a... Ok. Eu acho que foi esse de calça vermelha aí que saiu voando, ó. Entregou o negócio pra menina. Começou, começou a rodar, começou a rodar. Ele, ele, ele colocou o corpo pra... Muito bom, ele colocou o corpo pra trás e foi com tudo, velho. Meu Deus. Caindo com tudo. Ah, esse brinquedo eu já fui bastante. É até bem legal. Você sobe nele e de dois. E, meu Deus, cadê? Subiu. Nossa. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. A boia virou no ar. Também os caras ficam ali. Deve ter, na hora que pulou, eles devem ter brincado, virado assim. Ou não. Ou então o brinquedo tava desregulado mesmo. Ou não sei o que tava acontecendo. Simplesmente virou. Eu sei que... Meu Deus. Eu espero que eles não tenham se machucado, né? Pelo vírus, não. Porque eles saíram sorrindo ainda. Pulando de cabeça. Não. Você não vai pular de cabeça no negócio desse não. Deixa eu dar uma dica pra vocês. Se vocês forem no rio ou numa praia e tiver aquela galera... Sempre tem, né? Aquela galera que fica pulando das pedras. Lá de cima até o mar. Não façam isso. Não façam isso. Se vocês não conhecerem bem o local onde vocês vão pular. Às vezes você tá até vendo o fundo. Mas pode ser que aquilo seja uma ilusão de ótica. E o fundo esteja mais próximo de você do que você está realmente vendo. Então assim, calma. Tá? Calma. Ainda bem que ele não pulou naquela piscina que tá ali do lado, né? Se não, aí não tinha nem jeito. Mas tudo bem. Vamos ver aqui o que vai dar pra ele, ó. Ele repara. Tem um barco ali esperando ele pelo visto. Tá fazendo alguma gravação. E pulou. Pulou. PUM! Ó pra você ver. Chegou no fundo já, tipo assim. Ele deve... Meu Deus. Mas será que ele pulou de cabeça mesmo e chegou até o fundo? Ah, mas é bastante fundo esse lugar aí mesmo, hein? Meu Deus. Ah, o cara tá bem. Pelo menos isso, né? Correndo da polícia. Pelo visto eles pararam alguns ciclistas ali, ó. Pra fazer um check-up. O cara simplesmente... Pera aí. Vamos começar aqui pelo início. A polícia chegou. Parou alguns indivíduos pra analisar se estava tudo certo com eles. E um deles começou a gangorrar. Isso não é verdade, não é possível que ele tava fazendo isso. Olha isso. Guardou o celular e tava gangorrando. O policial não fazendo nada. Chegou, deu um mortal. Pulou na bicicleta e saiu correndo. Ó a polícia atrás dele. Meu Deus do céu. Pulou. Caiu. Aí chegou na tábua. Pulou. Tá no alto do telhado. Não. Você não vai passar nesse negócio fino aí, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Ah, eu já tô sentindo a agonia daqui. Daqui. Aí tá descendo. Aí tranquilo. É só descer agora e ir embora. Não. Pera aí. Chegou de lado ali. E pá. Pulou. Meu Deus do céu. Eu não ia conseguir pular isso aqui nem a pé. O cara pulou de bicicleta. Tudo bem. A seta tá mandando pra lá e ele vai só seguir a seta. Eu não sei o que tava escrito naquela seta não. Mas ó. Ah não. Você não vai pular no carro dos outros, né? Pô, a pessoa que mora aí não tem nada a ver com isso. Você não vai pular não. Não. Pulou. Desceu. Agora tá indo embora de bicicleta. Vocês perceberam o que que tinha ali? Não, não deixa eu voltar aqui. Me explica por que que tinha uma mesa no meio da rua com várias crianças sentadas comendo. E ele passou e as crianças só sorrindo. Ninguém saiu nem correndo. Eu achei meio estranho esse vídeo aqui, hein? Pulou. A polícia. A polícia chegou e parou. Ele vai se render? Vai se render. Pulou. Pegou a bicicleta do outro lado. Que já tinha um cara segurando a bicicleta pra ele? Esse vídeo tá estranho. Mas tá legal. É, pelo menos é verdadeiro, né? Assim, ele realmente tá fazendo essas acrobacias com a bicicleta. Olha isso! O cara deu de lado, véi! Só de ter subido na bicicleta e ficado parado, eu já ia cair pro lado. Eu tenho certeza. Olha isso, a velocidade que o cara tá andando com a bicicleta. Não, agora não tem como a polícia pegar demais, não. Ele já tá longe demais. Deu mortal com a bicicleta, véi! Caiu. Nossa, caiu feio. Eu falei pra não fazer isso, tá vendo, galera? Eu falei. Olha lá, ó. Pulou. Você já viu que se você pular, você cai? Pra que que você tá pulando? Entrou dentro da van. Ficou a bicicleta. Fechou a van. E tá indo embora. Não entendi, não. Tava esperando pra levar ele embora já. Que que é isso? Plano de fuga? Eu não faria nunca a minha vida. Brincando com o perigo. Ai, meu Deus do céu. Eu quero nem ver isso aqui. Ah, não, gente. Não. Isso aqui, pra mim, é o ápice. Eu sou uma pessoa que já não gosto de água fria. Não gosto de água fria de jeito nenhum. Agora, pra mim, a pior coisa seria cair num lago congelado. Porque se esse gelo quebra e você cai, a água ali tá na temperatura mais fria que eu acho que a água pode estar antes de congelar. Deve ser horrível. Inclusive, é até perigoso dar um choque térmico na pessoa na hora e tudo mais. E agora, olha o que que esse cara faz. Vê se esse cara aqui tem medo de alguma coisa. Olha isso. Todo lugar que ele pisa, dá uma rachadura no gelo. Olha isso. Quase quebrou ali. Meu Deus. Vai quebrar, vai quebrar. Nossa. Quase que quebrou. Ele vai acabar quebrando. Porque ele tá trincando cada vez mais o gelo. Ele tá, sabe, picotando o gelo mesmo. E tem alguém jogando bola nele. Não entendi por nada. Agora eu quero assistir até o final. Agora eu quero assistir pra ver ele caindo. Porque ele vai cair dentro da água. Ele, uma hora ele vai cair dentro da água. E eu quero ver essa hora acontecer. Porque, pelo menos, eu não tenho medo de nada. Olha isso. Caiu. Ah, mas não caiu dentro da água. Só escorregou porque o gelo deve ser muito escorregadinho. Olha isso. Ele caminha como se não fosse nada. Ah, não, galera. Sério mesmo. Isso aí, pra mim, é loucura. Olha. Ele pisa no gelo com tanta força. Pra quebrar. Olha isso. Parece vidro quebrando. Olha. Olha isso. Ele tá picotando o gelo inteiro. Pra que ele tá fazendo isso? Se bem que deve ser bem legal, né? Deve ser muito maneiro. Mas para com isso. Senão você vai cair na água gelada. Ah, às vezes ele gosta também de água gelada, né? Eu que não gosto. Parece que ele tá... Batindo. Caiu. Caiu na água. Meu Deus. Caiu e não para de cair. Nossa. Caiu na água. Agora ele para. Agora ele parou. Depois de sentir o gelo na perna, ele parou. Próximo aqui é parkour. Parkour é um negócio que, tipo assim, eu não sei pra fazer não. Nossa, eu já sinto calafrio só de olhar pra altura que esses caras pôr. Olha o relóginho ali. Vai correr. Ó. Meu Deus. Começou. Meu Deus. Você tá doido? Calma, mas que cena bonita que deu, hein? Mas você tá doido? Parece filme. O cara saiu escorregando e caiu na escada de boa. Que isso, velho? Mano, que bizarro. Rasgou até a calça ali, ó. Ele rasgou a calça, galera. Vocês perceberam? Tá. Se movendo com o vento. Ai, meu Deus. É asa dela? Não. É paraquedas mesmo. Meu Deus do céu. Isso deve ser doido. Isso eu tenho muita vontade de fazer. Mas eu tenho muito medo de fazer ao mesmo tempo. Olha isso, galera. Imagina se esse paraquedas aí tá rasgado, um rasgadinho assim, ó. E aí o rasgado abre. E aí vira um trem gigante e começa a cair. Nossa, mas que é doido, é, viu? Que lugar que é esse? Parece uma praia. Parece ter um condomínio de prédios aqui, ó. Com uma piscina no meio. Olha que doido, galera. Legal que qualquer lugar que ele cair aí tá de boa, né? Porque depois é só ele sair andando. Meu Deus. Meu Deus. Ele tá indo pro chão. Ai. Ai. Doido. Ai. Passou. Ai. Abre. Pá. Meu Deus. Galera. Eu tô de cara. Eu não sei mais o que dizer. Eu fico pensando o seguinte. Será que uma pessoa dessa não pensa na possibilidade disso dar errado? Isso pode dar errado, cara. E se der errado, pode custar a vida dela. Eu não acho que vale a pena você arriscar a sua vida por uma coisa simplesmente divertida. Podemos dizer assim. Eu penso assim, mas essas pessoas pelo visto não pensam. E realmente a imagem ficou muito legal. Então, galera. É o seguinte. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu traga uma parte 2 aqui, deixem aí nos comentários. Quero a parte 2 que eu trago aqui pra vocês. Fechou? Então é isso. Um beijo. Deixem um like. Me sigam no Instagram. Arroba Breno e Mariano. É isso. Um beijo. E tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto